Meu pequeno coração bate, bate e faz tum-pum Quando vê mamãe, mamãe tem um generoso coração Que só falta decolar quando estou juntinho dela Oi gente, eu sou o Bita E estou partindo em mais uma das minhas aventuras pelo universo Vocês querem vir comigo? Corre, me fa, fui! Eu te amo com todo o meu ser Quer ser a minha esposa? Estão apaixonados? Apaixonados? Eu te amo com todo o meu ser Eu lento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das caixas Papai Bobão! É! Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido E a seguir os teus sinais E o meu ser O meu ser Eu dou uma encolhada aí Porque é assim Ele não é perfeito A gente não vai deixar de ser Tá estranho, né, filha? Mas as águas já são normais Somos verso e poesia Outono e ventania Praia carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca Esse é o meu garoto Corações um só se fez Um que vale mais que três ou três Oh, ele não tá fofinho? Que o Senhor te abençoe E faça... Oh, pumba! Veja só o filhotinho É a carinha do papai Permissão para fofura, Senhor? Permissão dada, mas sejam breves Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Que o Senhor te abençoe Senhor te abençoe E faça brilhar Seu rosto em ti Que consiga Sua graça Eu te amo, parceiro Eu prometo Pode contar comigo sempre Se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção Se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Que a bênção Se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção Se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Sua presença Se acompanhe Por detrás E por diante Do teu lado E em ti É contigo Ele tá dominando a casa toda Você tá dominando a casa? Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem Eu sabia Sabia que eu tinha feito Uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo A gente tem sorte De encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você 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 Sabe, eu e você Fazemos uma bela dupla Eu tenho tempo Pra lhe falar Mas compara Estarei com você Em todos os passos que der Dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Tchau pessoal Até a próxima aventura Tchau 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 Por você